Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que não tem nada que eu entendo Eu entendo A sua... Pra quem? Então foi O que eu deixei? O que eu deixei? Que quando você me trouxerá Se quer viver A morte do povo faz de nada Se eu deixei Com algumas roupas me lembrar Será que eu sei Que você me Tudo assim me faz? Amor, eu sinto a sua falta Minha falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil Lobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem a gente ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava O que eu te dei Foi muito pouco Quase nada O que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo Me fala Ah, 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 ah Vamos lá, e agora é só com vocês Amor, eu sinto Amor, eu sinto uma pausa Da contra a morte e da esperança Outro dia que roubaram seu carro Deixou uma aledrança E a vida mesmo coisa que comprasse Uma bobagem e uma irrelevância Diante da eternidade Por favor de quem? Subiu! Amor, eu tentei Enquanto você me procurava O que eu te dei Não foi muito pouco, quase nada O que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo foi E falta Ah-h-h-a! Ah-h-h-ha! Ah-h-h-a-h-�! Por onde andei Enquanto você me procurava O que eu te dei? Foi muito bom O que eu deixei, errei Algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo? O que eu deixei, errei Algumas roupas penduradas